Música Muito bom dia nesse dia mais esperado da semana, sexta-feira 27 de setembro de 2019. Nós já estamos aqui ao vivo, você que não acordou, levanta aí ou então fica na cama mesmo, ligadinho com a gente. Manda suas fotos pra gente no decorrer do programa pra eu te conhecer, né? Saber quem é que tá tomando café da manhã gostoso com a gente nessa sexta-feira. E olha, hoje tem muitas dicas do final de semana pra você. A gente vai mostrar aí no decorrer do programa todas as atrações desse final de semana, atrações de lazer, de cultura, gastronomia também. Tem uma entrevista bem bacana sobre gastronomia, sobre a feira gastronômica, que a gente vai mostrar durante toda a nossa programação. E eu já começo com os destaques desta sexta-feira, muitas operações hoje aqui em Manaus, muitos escândalos em prefeituras do interior. Vamos ver. Operação Patrinos, Ministério Público dá início às oitivas sobre o esquema fraudulento envolvendo licitações e contratos irregulares na prefeitura de Coari. As empresas que auxiliaram na campanha do prefeito deveriam vencer as licitações. Quando alguma outra empresa concorria e vencia por estar correta no procedimento licitatório, ela tomava o que a gente chama de sufoco. Ou seja, ela fornecia, não recebia o pagamento e com isso havia uma tentativa de levar empresários à falência. Mais escândalos em prefeituras do interior. Em Presidente Figueiredo, prefeito e vice são caçados pelo TRE. O motivo? Doações irregulares durante a campanha eleitoral deles. Cinco votos a um, o prefeito e o vice foram caçados, mas permanecerão no cargo até a leitura do acórdão do TRE, que sairá na semana que vem. A ameaça à Zona Franca, em outubro, o Congresso deve votar o texto que praticamente acaba com o modelo. Ela nos traz dois problemas muito graves se não for alterada durante a tramitação. Primeiro porque a despeito de não modificar o artigo do ato das exposições constitucionais transitórias, que trata da Zona Franca, ela veda qualquer possibilidade de incentivo fiscal. Reviravolta, a partir da mobilização nacional, anuncia pré-candidato à prefeitura de Manaus. Manaus precisa de opções. Me dá um certo desapontamento eu ver que nós temos como pré-candidatos à prefeitura em 2020, nomes que eu via como pré-candidatos à prefeitura em 1989. Combustível mais barato? Cigás lança campanha de incentivo ao uso do gás natural veicular. E tem programação especial nesse fim de semana. Hoje e amanhã, a Feira Gastronômica reúne produtos da culinária amazônica no centro de convenções. Queijo de búfala com calabresa e orégano. Vamos ver. Eu gosto... humm! E eu já começo o programa de hoje mostrando imagens ao vivo da feira da Fundação Amazonas Sustentável. Pessoal já se preparando por lá, olha a Feira do Pirarucu. Pessoal que gosta de pirarucu, quem não gosta, hein? Eu adoro pirarucu, coisa boa, o bacalhau da Amazônia. E aí o pessoal já tratando o peixe, já começando aí a se preparar para receber os clientes. E olha, tem que correr, viu? Porque lá acaba rápido. Muita gente procura produto bom, produto de qualidade, com preços bem acessíveis. Daqui a pouco eu venho com os nossos repórteres de lá da Feira da Amazônia Sustentável para a gente mostrar como é que funciona lá. Vamos agora de notícia, começando com a Operação Patrinos, o prefeito de Coaria. Adaiu Pinheiro Filho, o presidente da Câmara do município, além de um assessor do prefeito e ainda o empresário, foram presos nesta quinta-feira durante a Operação Patrinos, deflagrada pelo Ministério Público do Estado. Todos eles são suspeitos de participarem de um esquema fraudulento envolvendo contratos e licitações. Hoje eles começam a ser ouvidos pelo MPE. Eu e o cinegrafista Luiz Fernandes acompanhamos essa operação. Tal pai, tal filho. A família Pinheiro, há muitos anos, comanda a Prefeitura de Coari, sempre envolvida em diversos escândalos. Construição do Estado e a lei orgânica municipal. Observar as leis, promover o bem geral, preservar a cultura e os valores municipais e servir como honra, lealdade e dedicação ao povo de Coari. Adail Pinheiro, prefeito do município por três vezes, foi condenado em 2014 por comandar um esquema de desvio de dinheiro público e ainda pedofilia. Ficou preso por quatro anos e atualmente cumpre a pena no regime semiaberto. Nesta quinta-feira foi a vez de Adail Pinheiro Filho, atual prefeito de Coari, ser preso por envolvimento no esquema de fraude em licitações. O crime é investigado pela Operação Patrinos, deflagrada pelo Ministério Público, que ainda cumpriu 70 mandados de busca e apreensão. Um deles, no imóvel da deputada estadual, doutora Maiara, irmã de Adail Filho. As investigações do Ministério Público do Estado apontam que no município de Coari só era possível ter acesso a uma concessão de serviços por meio de processo licitatório mediante pagamento de propina feito direto ao prefeito do município, Adail Pinheiro Filho. Isso variava em torno de 10 a 30% do valor total do contrato. Somente as empresas que auxiliaram na campanha do prefeito deveriam vencer as licitações. Quando alguma outra empresa concorria e vencia por estar correta no procedimento licitatório, ela tomava o que a gente chama de sufoco. Ou seja, ela fornecia, não recebia o pagamento e com isso havia uma tentativa de levar empresários à falência. Além de Adail Filho, também foram presos um primo dele, Keiton Batista, atual presidente da Câmara Municipal de Coari, o sargento da Polícia Militar, Fernando Lima, e Alexuel Rodrigues, empresário, sócio de um empório na zona centro-sul de Manaus. De acordo com o MPL, o empresário é um dos principais beneficiados com o esquema de licitações fraudulentas. Algumas empresas, inclusive empresas que participaram do processo eleitoral lá atrás, empresas que contribuíram com a campanha do prefeito, estavam sendo beneficiadas através de processos licitatórios. A estimativa é de que o esquema tenha desviado mais de 100 milhões de reais entre os anos de 2017 e 2018. A maioria desses recursos eram da Saúde e do Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica. Com a colheita desse material aprendido, a CGU vai iniciar sua análise sobre os processos licitatórios para trazer mais indícios, mais elementos de prova aos pontos já apresentados pelo Ministério Público Estadual. Alguns crimes de licitação, conluio, favorecimento, pagamento por serviços não prestados, sobrepreço. O promotor Wesley Machado, autor de cinco ações por improbidade contra Adair Filho, voltou a trabalhar no caso sob escolta policial. O MPE diz que ele e a família têm sofrido constantes ameaças. O Ministério Público também investiga se há envolvimento de um juiz aqui do Estado no esquema de proteção à família Pinheiro. Nesta quinta-feira, no IML, os presos da operação passaram por exame de corpo de delito, inclusive o prefeito Adair Filho, sob gritos de revolta da população. Vem que devolveu o dinheiro dos povos mesmo. Matrão, valor. Essa operação vai ter uma nova fase para investigar um suposto esquema de mensalinho. Vereadores de Coari aí estariam, segundo o MPE, recebendo dinheiro aí, chegavam a receber até 50 mil reais, segundo o MPE, para aprovar projetos de lei na Câmara lá de Coari que beneficiassem o prefeito Adair Filho. E hoje a gente vai ter uma entrevista ao vivo aqui no Seis Horas Notícias para falar sobre a repercussão política desse escândalo no município de Coari. A gente vai agora com a Bárbara Mitoso ao vivo, que traz as atualizações sobre esse caso. Bota ela na tela. Muito bom dia, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias desta sexta-feira. Olha, Mariana, o destino das pessoas que foram presas aí nessa operação foram seguintes. O prefeito de Coari, Adair Filho, ele foi encaminhado para o Batalhão de Choque, que fica ali no quilômetro 17 da AM-010. Já o empresário Alexuel Rodrigues, que é sócio da empresa AMS Rodrigues, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino 1. E o vereador Cleiton Batista, ele deve ser recolhido também aí para um quartel da polícia, né? E o sargento da PM, Fernando Lima, que é assessor do prefeito de Coari, né? Do Adair Filho, ele foi encaminhado para o Comando-Geral da Polícia Militar. Como você bem falou, ainda vão ter novas investigações, né? Vamos aguardar aí os desdobramentos dessa operação. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara Mitoso. Ao vivo atualizando o caso da Operação Patrinos do Ministério Público. E olha, os escândalos no interior do Estado envolvendo políticos não acabam por aí. Eu vou lá para o presidente Figueiredo, onde o prefeito Romero Mendonça e o vice Mário Abraão tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Mas eles devem ainda permanecer nos cargos até o julgamento dos recursos. Vamos ver. Eles foram alvo de uma investigação judicial eleitoral que constatou doações não identificadas e doações de pessoas jurídicas para a campanha deles em 2016. Essas práticas são proibidas pela legislação. Por cinco votos a um, o prefeito e o vice foram cassados. Mas permanecerão no cargo até a leitura do acórdão do TRE, que sairá na semana que vem. O texto final da decisão será feita pela relatora do voto divergente, a juíza Ana Paula Serizawa. O TRE Amazonas julgou decisão de primeira instância. Em 2017, ele já havia sido cassado pelo mesmo caso e permaneceu no cargo. O prefeito de presidente Figueiredo deverá utilizar todos os instrumentos de recursos. Ele deve entrar com o embargo de declaração para esclarecer detalhes da sentença e ganhar tempo. Do interior do Amazonas, agora eu vou com as notícias de Brasília. A Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma tributária marcou para o dia 2 de outubro a votação do texto que praticamente acaba com o modelo Zona Franca. É o que a gente confere agora na reportagem da Larissa Neves. Todos os produtos que a gente vê nesta prateleira de supermercado têm impostos. Nada escapa. Na padaria é do mesmo jeito. Até o pão de queijo e o guaraná do lanche estão na lista. No guaraná e no salgado você está pagando quanto? É R$ 4,50. Você tem noção de quanto de imposto está embutido? Não. Não tem como escapar, Ironilde. Muitas vezes a gente nem sabe o quanto do valor da lata de atum vai para os cofres públicos. Com certeza. Tudo que a gente pensa que não tem imposto, tem imposto. O brasileiro paga vários tipos de impostos. Tem aquele sobre o consumo, um sobre o patrimônio, outro sobre a renda e o trabalho formal. No Congresso Nacional, aqui em Brasília, os parlamentares discutem algumas propostas para reformular as leis que mexem com a questão tributária no país. Três textos são os principais. Dois tramitam na Câmara e um no Senado. A discussão mais adiantada é sobre a PEC 45, no deputado federal Baleia Rossi. Ela tem comissão especial instalada. Se for aprovada na íntegra, simplifica a cobrança de tributos sobre o consumo. O presidente da comissão que analisa o texto fala que a ideia é positiva para todo mundo. Ela é muito boa para as empresas, para o consumidor e também para o Brasil, porque nós vamos melhorar o ambiente de negócio, dar uma segurança jurídica grande que nós nunca tivemos no Brasil. Mas os argumentos não têm convencido boa parte dos parlamentares amazonenses. A PEC 45, na prática, acaba com incentivos fiscais, inclusive os da Zona Franca, o que pode gerar o fechamento de várias, se não todas as empresas. O deputado Marcelo Ramos explica ainda que esse não é o único problema da proposta para o Estado. Ela deve reduzir a arrecadação. A PEC 45, ela nos traz dois problemas muito graves, se não for alterada durante a tramitação. Primeiro, porque a despeito de não modificar o artigo do ato das disposições constitucionais transitórias, que trata da Zona Franca, ela veda qualquer possibilidade de incentivo fiscal. E a Zona Franca é uma política industrial pautada em incentivo fiscal. Houve uma reviravolta no PMN. O Partido da Mobilização Nacional anunciou ontem o seu pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Essa divulgação aconteceu junto com a nomeação da nova direção executiva municipal da sigla. A pré-candidatura a prefeito de Manaus, do advogado Marcelo Amil, ocorreu durante solenidade na sede deste sindicato do centro da capital. O Marcelo Amil, candidato à prefeitura de Manaus. Muito obrigado. Manaus precisa de opções. Me dá um certo desapontamento, eu ver que nós temos como pré-candidatos à Prefeitura em 2020, nomes que eu via como pré-candidatos à Prefeitura em 1989, em 1993. Isso dá um desapontamento, isso dá tristeza, isso mostra que alguma coisa está fora da órbita, alguma coisa precisa ser mudada, ser renovada. O Partido da Mobilização Nacional, o PMN, vê em Marcelo uma forma de traçar novos rumos ao cenário político local. O grande desafio é mostrar que a política faz parte e é algo importante para a sociedade. A política anda muito sem crédito, por problemas variados. O PMN tem a obrigação de mostrar que é possível se fazer política voltada para o povo e para os menos favorecidos. O pré-candidato disse receber com sobriedade a indicação dos colegas de partido. Vamos discutir trânsito com engenheiro, vamos discutir saúde com administradores, com médicos, com enfermeiros, vamos discutir os fatos da cidade com quem lida diariamente com esses fatos da cidade. Esse é o objetivo, cientificizar. Ninguém vai reinventar a roda. A gente vai ver o que funciona em outros lugares, o que é aplicável a Manaus, porque cada localidade tem as suas especificidades. E aquilo que for possível e adaptável a Manaus e for positivo para Manaus, nós vamos propor. Como advogado, já são oito pré-candidatos à sucessão de Arthur Virgílio Neto na prefeitura. No páreo também está o ex da sigla, Chico Preto, que ainda não anunciou o novo partido depois da saída do PMN. Qual é o Manaus que você quer para o futuro? Muita gente já enviando os vídeos aqui para o 6 Horas Notícias, dizendo qual a Manaus que quer para o futuro. É o quadro Manaus do meu futuro. Vamos ver. Manaus do meu futuro. O que eu espero de Manaus? Muita coisa. Você também pode enviar o seu vídeo aqui para a gente no WhatsApp que aparece aí na sua tela com o celular em formato horizontal. Assim, ó, deitadinho, você vai fazer o vídeo dizendo, ó, Manaus que eu quero para o futuro é uma Manaus que preserve a nossa Zona Franca. E aí você manda para a gente, você pode falar de educação, saúde, infraestrutura, vários temas que a gente vai mostrar aqui no 6 Horas Notícias, o seu vídeo até o dia 24, que é o dia em que Manaus completa 350 anos. E agora eu chamo meus telespectadores, né, pessoal, que ainda tá, ainda não acordou, tá acordando. Eu vou botar o WhatsApp aí na tela para você, mandar foto para a gente, mostrando que tá assistindo a gente de vários bairros de Manaus, mostrando que tá assistindo a gente em vários municípios do interior do Amazonas. Manda teu nome, manda teu bairro, manda o município que você tá assistindo a gente para eu te conhecer hoje, né, manda foto do seu café da manhã também para a gente fazer aquela invejinha gostosa, né. A gente vai estar te esperando para te mostrar em todos os blocos do jornal. E agora eu chamo a atenção dos consumidores, porque eu vou com imagens ao vivo da Feira da Faz, Feira da Amazônia Sustentável, lá no Parque 10, na zona centro-sul, na zona sul, aliás, de Manaus. Olha aí, que pirarucu bonito, hein, lá na Feira da Faz. Pessoal já se preparando para receber os consumidores nessa sexta-feira, hein. Uma boa pedida comer um peixe hoje, 6h19, não sai daí que eu volto já já. Tchau, tchau.